Ei, bem-vindos à Cozinha Romã e a mais um vídeo de um bolo simples de fazer mas com sabor pouco comum. Depois do vídeo do bolo de tahine, hoje é dia de bolo de banana com tahine. E eu começo com o ingrediente principal, três bananas, que quanto mais maduras, mais sabor dão para o bolo, e que eu descasco e amasso até conseguir um purê. Então eu adiciono 100g de manteiga derretida que eu deixei amornando enquanto amassava as bananas. Não precisa bater muito essa mistura, é só o suficiente para a manteiga incorporar nas bananas e já dá para juntar o açúcar. Aqui eu usei 1 quarto de xícara de açúcar mascavo e 3 quartos de xícara de açúcar refinado. Mas você pode mudar essas proporções de acordo com o seu gosto, desde que a quantidade final seja de 1 xícara. A próxima adição é de dois ovos, um de cada vez e bater numa massa para incorporar um antes de acrescentar o próximo. E o último ingrediente úmido é o tahine, aqui eu usei meia xícara da versão caseira. Para quem tiver curiosidade sobre esse ingrediente, tem mais informações e receitas nos links da descrição e nos cards. Incluindo um post que ensina a versão caseira caso você não encontre para comprar onde você mora. Com essa mistura homogênea, eu junto em outra vasilha, 1 xícara e 1 quarto de farinha de trigo, com 3 quartos de colher de chá de bicarbonato de sódio e 1 colher de chá de sal. Então eu vou juntando esses ingredientes secos na massa úmida, aos poucos, e misturando sem bater. A ideia é misturar o suficiente para incorporar a farinha, mas sem desenvolver demais o glúten para o bolo não ficar pesado. A ideia é mistura homogênea, mas sem desenvolver demais o glúten para o bolo não ficar pesado. Com a massa homogênea, eu transferi tudo para uma forma retangular, com cerca de 11 cm de largura por 27 de comprimento, e que eu untei com óleo. A massa homogênea, eu adoro um brilhante, com cerca de 11 cm de largura por 27 de comprimento, e que eu untei com óleo. E que eu untei com óleo. E que eu untei com óleo. E aí ela vai para o forno, a cerca de 200 graus, por uns 45 minutos ou até assar completamente. Esse bolo já fica uma delícia simples assim, mas eu fiquei curiosa com a cobertura sugerida na receita original e resolvi experimentar. Aliás, todas as receitas que inspiram as que aparecem aqui estão linkadas no post do site, que tem link na descrição do vídeo também. Então, depois que o bolo já esfriou um pouco, eu passo a faca por todas as laterais da forma e desenformo o bolo para que ele acabe de esfriar totalmente. E enquanto isso acontece, eu preparo a cobertura. Para isso, eu junto em uma panelinha uma xícara de açúcar refinado, com duas colheres de sopa de tahine e quatro colheres de sopa de leite. Aqui eu coloquei duas colheres de leite primeiro e duas mais tarde, mas pode colocar tudo de uma vez. Então é só cozinhar em fogo baixo até tudo derreter e formar um creme homogêneo. Agora, essas proporções são para uma cobertura que seca e fica açucarada, com aquela textura de areia. Se você não gosta, pode aumentar a quantidade de leite para que a cobertura fique mais molinha ou pode trocar por uma ganache de tahine, que tem lá na receita do bolo de tahine. E é bom espalhar essa cobertura pelo bolo rapidinho, porque ela não demora nada a secar e ficar crocante. E aí pronto, é só cortar algumas fatias e servir. Agora, tem um monte de links na descrição, mas eu não me canso de receitas com tahine, que é um dos meus ingredientes favoritos. Então se você tiver alguma sugestão, é só deixar nos comentários. E se tiver alguma dúvida, é só falar por lá também, que eu tô sempre de olho para ajudar. Tchau! Tchau! Mãe, é um palpite. É um palpite. É um palpite. É um palpite. Não?